Olá, olá! Que alegria tão grande estar aqui consigo mais uma semaninha, na graça de Deus. Este semana a semana nós vamos vivendo uma vida maravilhosa. É preciso é estar vivo. Para vencer é preciso estar vivo. Portanto, mantenha-se vivo que você vai ultrapassar tudo. Muito bem. Vamos então fazer as previsões para esta semaninha e vamos começar, como sempre, por carneiro. Vamos ver. Carneiro, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo. Vamos lá ver então a conclusão disto tudo. Muito bem. Vamos então ver. Então, vamos aqui começar com a saúde. Na saúde, esta semaninha, vai estar bem, vai ter energia, não está assim a 100%, mas vai ter energia para levar a sua vida para a frente. Pense positivo. Pense que Deus está consigo e tudo se ultrapassa. No amor, temos muitas confusões. Portanto, é melhor estar quieta, não... Pronto, olhe, fingir-se de morta, porque no amor as coisinhas não vão resultar. Se você quiser esclarecer algum assunto, só vai piorar. No dinheiro, temos aqui dinheirinhos a entrar, que é bom, bem merece. Dinheirinhos para a sua vida. No trabalho, também temos dinheirinhos a entrar. Portanto, é uma boa altura para arranjar, para se candidatar a uma nova vaga, para arranjar trabalho, para ser promovida, para se dedicar ao seu trabalho com determinação. Portanto, é uma altura muito boa e vai entrar dinheiro. Na família, temos concretização. Portanto, as coisinhas também estão bem. E agora vamos ver a resolução disto tudo. Vamos então ver a resolução disto tudo. Saiu Santa Dífna e diz-lhe que... Vamos tirar, porque eu tirei duas cartinhas. Saiu Santa Dífna e diz-lhe que deve prestar mais atenção às suas emoções. Ouça o que o seu coração lhe diz, ele vai iluminar o seu caminho. Portanto, o desafio desta semana para si é prestar atenção às suas emoções, porque através das suas emoções, você vai descobrir o caminho da paz, da luz e do amor para esta semana. Está bem? Está combinado? Muito bem. E eu vou-lhe pedir então a si que é carneiro, que faça gosto e partilhe, porque nós somos a equipa do milhão. Partilhe para o máximo de pessoas possível. Portanto, já sabe, quanto mais partilhar, mais bênçãos de Deus lhe vai dar. Partilhe, partilhe, partilhe. Partilhe pelo menos para 10, 20 pessoas. É muito importante a sua partilha. Você é muito, muito importante na minha vida, assim como eu sou na sua. Nós somos um só. Somos todos unidos. Está bem? Portanto, nós precisamos uns dos outros. Muito obrigada. Um beijinho muito, muito grande para si e para o partilhar. Vamos então para touro. Vamos ver esta semana como é que será touro. Como é que estará esta semaninha touro. Vamos lá ver então. Saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. E agora a resolução disto tudo aqui numa cartinha do baralho de Jesus. Muito bem. Temos aqui na saúde. Portanto, na saúde o que você tiver esta semana vai melhorar. Tenha fé, tenha determinação. E siga as indicações do seu médico e coma mais legumes, mais fruta e beba água. Beba pelo menos um litro e meio de água por dia. No amor temos habilidade. As coisas vão correr bem. Você tem habilidade para dar a volta ao assunto no que surgir. No amor. Depois aqui temos no dinheiro temos trabalho. Não temos dinheiro a entrar, mas temos trabalho. Temos energia para investir nos projetos. Vá para a frente, para a frente é aquele caminho. No trabalho temos realização. Portanto, você vai realizar os seus objetivos no trabalho. Na família temos aqui autoconhecimento. Portanto, é preciso ter mais sensibilidade. Está mais virada para a família. A sua família precisa de si. Vamos então ver a resolução disto tudo. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve rezar, pois através da oração irá receber uma mensagem muito importante e uma resposta aos seus pedidos. Portanto, desta semana o que você tem que fazer é uma novena. Faça uma novena ao Padre Cruz para realizar os seus pedidos e conseguir os seus objetivos. É o desafio desta semana para si. Já sabe o que é que eu lhe vou pedir? Vou lhe pedir que faça gosto e partilhe. E vou lhe também dizer que se você está em França, isto é o serviço só para a França. Se você está em França, ligue para o 089. Não, 0890. Assim é que é 0890. 002 392. O número está em rodapé. E então você pode fazer uma chamada na hora, uma consulta na hora, porque vai direto para a taróloga. Você não tem que passar por ninguém. Você liga para este número 0 08 90 002 392. Esteja o número em rodapé e faça já a sua consulta. Por enquanto só existe este serviço em França. Mas eu quero alargar para outras partes do mundo. Mas primeiro tem que pôr a funcionar em França. Muito bem, já faça gosto e partilhe. Vamos então para gêmeos. Vamos ver como é que vai ser gêmeos esta semaninha. Vamos lá ver. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo aqui no nosso baralhinho lindo. Vamos lá então. Na saúde você vai ter uma regulação, vai ter um mundo novo, uma conquista. Portanto vai, eu acredito que seja um mundo novo para bem. Portanto você vai melhorar. É o que eu acredito. No amor esteja calado, esteja quietinho. Porque só vai haver confusão. Se você quiser falar alguma coisa com a pessoa amada, esclarecer alguma coisa, só vai haver discussão. Portanto fique quieta. No dinheiro temos dinheiro a entrar. Parabéns, bem merece. No trabalho temos dinheiro a entrar. Parabéns, bem merece. E na família temos concretização de ideias. Aquilo que você quer, que você tanto anseia na sua família vai acontecer. Com a graça de Deus. E agora vamos ver então a resolução disto tudo. O seu anjo da guarda diz-lhe que Deus está a enviar-lhe as respostas importantes aos seus pedidos. Preste atenção aos sinais que recebe, às coincidências, aos seus sonhos. Portanto, Deus está-lhe a mandar sinais de aquilo que você quer. Aquelas bênçãos que você tanto pede a Deus, elas vão ser concretizadas. Você vai receber. Deus tem grandes bênçãos para si. Abra o seu coração e veja os sinais e agradeça todos os dias da sua vida pelas bênçãos que está a receber agora. Não é receber bênçãos e depois esquecer. Quantas bênçãos você já recebeu no passado e já nem se lembra? Agradeça as bênçãos do passado, as bênçãos do futuro e as bênçãos do presente. Como é que isso se faz? Muito simples. Meu Deus, sou grata por todas as bênçãos que recebi no passado. Por todas as bênçãos que vou receber no futuro. E muito especialmente, meu Deus, sou grata pelas bênçãos que estou a receber agora. Faça isso, está bem? Portanto, já sabe a Gêmeos, o que é que eu lhe vou dizer? Vou lhe dizer que você liga para o Centro Maria Helena, vai fazer uma consulta de tarô e tem um tratamento inteiramente grátis. Portanto, liga para o 210-929-040, faça uma consulta de tarô e tenha um tratamento grátis. Está bem? Está combinado? Muito bem. Faça gosto e partilhe, que nós somos a equipa do União, lembra-se disso. Muito bem. Vamos então para Caranguejo. Vamos ver como é que vai ser Caranguejo esta semaninha. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo. Vamos lá ver a conclusão disto tudo. Vamos lá ver então. Na saúde, nós temos aqui, temos na saúde alguma sensibilidade, mas as coisas estão a andar tão bem. Tem uma sensibilidade, mas no sentido positivo de seguir a sua intuição, siga a sua intuição, a boa intuição. Os bons pressentimentos, está bem? Deixa lá daquelas coisas. Ai, tive um pressentimento, tive um pressentimento, tive um mau pressentimento. Até os bons, onde é que ficam? Só tem maus, até porque tu está conectada com o mau. Quem só tem maus pressentimentos, está conectada só com o mau. Quem se conecta com o bem, também, porque nós temos dias bons e dias menos bons, tem bons pressentimentos. Ai, eu sinto mesmo que isto vá passar. Ai, eu sinto uma alegria no meu coração. Ai, eu tenho a certeza. Sente esses pressentimentos também, está bem? Portanto, bons pressentimentos. No amor, muita paixão. As coisas minhas vão correr bem. No trabalho, concretização de ideias, vá com os seus projetos para a frente. No trabalho, não no dinheiro. Este aqui é no dinheiro. No dinheiro, concretização de ideias. E no trabalho, também, concretização de ideias. As coisas vão andar. Portanto, é projetos a andar, dinheiro a entrar. Não, mas é projetos a andar. Na família, vejo dinheiros a entrar. Portanto, se alguém devia algum dinheiro à sua família, alguma herança, alguma coisa relacionada com a família e com os dinheiros, vai entrar esta semana. E agora, vamos ver, então, a resolução disto tudo. Se eu sou Nicolau e diz-lhe que deve ser generosa e partilhar o que tem, o universo dá-lhe em dobro, em triplo, em milhares de vezes mais, aquilo que você dá. Dê com amor. Não é assim. Ah, eu dei-lhe, dei-lhe tanto, fiz tanto sacrifício, agora é um mês só com ingratidão. Você não deu com amor, você deu com sacrifício. Quando você dá com amor, você não espera nada em troca. Você dá porque tem prazer em dar. Isso chega. Percebe? E o universo vai lhe dar muito e muito e muito mais. Porque a vida é uma sementeira. Você deu com amor. Não importa se a outra pessoa foi ingratida, que não lhe pagou com gratidão. Não importa. Você semeou amor, vai receber amor. Ela semeou gratidão, vai receber ingratidão. Percebe? Portanto, não se importa se as pessoas não são gratas para si. Esse não é problema seu. Você não tem nada a ver com isso. Você só tem a ver com aquilo que você faz, com o que você pensa e com o que você diz. O resto é com os outros. Está bem? Vá. Então, eu vou lhe pedir assim que a carangueiros faça gosto e partilhe, porque nós somos a equipa do milhão. E você é indispensável. Partilhe pelo menos para 10, 20 pessoas. Quanto mais partilhar, mais bênçãos Deus lhe vai dar. Acredite que é verdade. Muito bem. Vamos então agora para o leão. Vamos ver como é que está o leão esta semana. Vamos ver. Nas várias áreas da sua vida. Vai ter saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. Uma semana muito, muito difícil. Direi mesmo difícil. Vamos ver então. Vamos ver aqui o que é que vai dar. Muito bem. Na saúde, tome mais água, coma mais legumes, diga as indicações do médico, trate-se bem, tenha uma alimentação boa, porque a sua saúde vai estar muito frágil esta semana. No amor pode ter grandes complicações. Portanto, nada de querer conversar e de querer dizer, ah, mas eu quero dizer, eu quero acontecer, porque eu tenho razão, porque eu tenho razão, porque eu tenho razão. Então, continue com a razão e continue a discutir. Você quer ter razão ou quer ser feliz? As duas coisas você não pode ter. Ou você tem razão ou você é feliz. Se não dá discussão, escolha. No dinheiro, algum sofrimento, alguma escassez. No trabalho, vai tudo por água abaixo. E na família, temos gastos extras de dinheiro. Portanto, uma semana é que você, na minha opinião, dedique-se a rezar, a pedir a Deus, a limpar o karma do passado, a purificar a sua alma, o seu espírito, que é o melhor que tem a fazer. O seu anjo da guarda diz-lhe que, olha, olha só, ouviu o que eu lhe disse das cartas? Agora veja o que é que a cartinha dos anjos lhe diz. Deve dar ao seu corpo o descanso que ele precisa e que ele merece. Se anda a ter insónias, entrega as suas preocupações a Deus e aos anjos e durma descansado. O que é que isto quer dizer? Você precisa descansar, você está exausto ou exausta, está bem? Vamos descansar e vamos pensar que Deus está sempre ao seu lado. Agora a minha pergunta é, e você, está ao lado de Deus? Você anda todos os dias a agradecer, a falar consigo, o que é que você pensa? Agradece ou anda a amaldiçoar as coisas? Não tenho sorte para nada, não tenho nada, não me corre bem. O que é que você anda para aí a dizer? Pense-me o que é que anda a dizer. Porque nós atrimos fora aquilo que temos dentro, o resto é conversa. Vamos então para, vou-lhe pedir para si, se está em França, se está em França pode ter uma consulta já já. Portanto, você liga para o 090, 0, não é 0, é 0890, 0890, assim aqui, ainda não estou habituada a dizer os números, 0890 002392. Veja o número que está em rodapé e tem logo uma consulta diretamente. Diretamente, vai logo direto para a tarola, não precisa passar por ninguém, está bem? Vamos agora então para a Virgem, vamos ver como é que está a Virgem esta semaninha. Vamos lá ver? Virgem, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a resolução disto tudo no baralhinho de Jesus. Vamos lá ver então. A sua saúde está muito bem, tem aqui uma estrelinha, uma proteção, uma luz, o que for que você tem, vai melhorar. Nós no amor temos aqui equilíbrio, as ideias bem organizadas, as coisas estão bem. No dinheiro, não temos dinheiro a entrar, mas temos muito amor pelos projetos, isso é fundamental para levar os projetos para a frente. No dinheiro, no trabalho temos aqui avanço, portanto, vai evoluir no trabalho. E na família temos aqui concretização, as coisas vão correr bem. E agora vamos ver o que é que a cartinha nos diz. Saiu Santa Catarina e diz-lhe que vai encontrar a sua alma gémea, se você não a tem, vai encontrar esta semana, vai surgir a alma gémea. Se você já tem um companheiro, vocês têm uma união já feita no céu, portanto, as coisas vão dar certas, está bem? E qual é o desafio desta semana? O desafio desta semana para si é agradecer, agradecer, agradecer. O que tem, principalmente o dia, que é em que você levanta, siga, peça, obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje, obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje, e vai agradecendo o dia todo. O seu desafio para esta semana é agradecer, porque quanto mais agradecer, mais bênçãos vai ter. Pode acreditar. Vamos então agora continuar com balança. Vamos ver como é que está a balancinha esta semana. Vamos lá ver então, saúde, amor, dinheiro, trabalho e família e a conclusão disto tudo. Vamos lá ver a conclusão disto tudo. Bem, esta semana, a balancinha, você na saúde nem vai estar preocupado com a saúde, você vai estar preocupado é com o dinheiro, mas uma coisa eu lhe digo, você não resolveu sempre as situações até agora. Você não nasceu agora, pois não. Tem resolvido sempre, vai continuar a resolver, não se preocupe tanto. Sente-se, em vez de dizer, eu não consigo, perguntar assim, como é que eu consigo? Como é que eu consigo? Não é eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não, a pergunta é, como é que eu consigo? Como é que eu consigo? Como é que eu consigo? E vai conseguir. No amor temos aqui concretização, é bom. No dinheiro temos preocupações e conversas e tal, mas isso é o que eu lhe disse, ou seja, esta semana vai ser complicado. No trabalho temos um mundo novo, portanto é natural que alguma coisa, pode até não correr bem no trabalho, alguma coisa vai surgir de novo no trabalho e com aquela conjuntura parece-me que não é muito boa. É uma coisa nova que vai surgir. Na família temos realização, as coisinhas estão bem, e agora vamos ver então a resolução disto tudo. Seu anjo da guarda diz-lhe que está na altura de seguir em frente, deixa de olhar para passar, o que passou, passou. Deixe-se chorar sobre o leite derramado, está bem? Aproxima-se uma mudança importante na sua vida, receba com confiança e gratidão. Portanto, abra os olhos, olhe para o futuro, vamos em frente, para a frente é o que é o caminho que você consegue. Deus tem grandes bênçãos para si, mas tem que olhar para a frente, porque só se olhar para trás para o passado é como se fosse a conduzir um carro e fosse olhar assim para trás, o que é que acontece? Pimba, vai-se estampar. Não é isso que eu quero para si, vá, olhe para a frente e agradeça, agradeça, agradeça. Porque agradecer é a melhor maneira de merecer. Vamos então, o que é que eu lhe vou pedir? Que faça gosto e partilhe, porque nós somos a equipa do milhão e quanto mais partilhar, mais bênçãos Deus lhe vai dar. Muito bem, meu anjo lindo, vamos então para a escorpião. Vamos ver como é que está a escorpião esta semaninha. Vamos lá ver, escorpiõezinhos, vamos lá ver então como é que está esta semaninha. Saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. Vamos ver como é que está, vamos então ver como é que está. Muito bem. Na saúde, alguma coisa se vai, alguma coisa pode ir abaixo da sua saúde. Você tem crenças em relação à sua saúde que vão ser desfeitas. Espero que se livre das crenças más e comece a ter convicções boas, pensamentos positivos. No amor pode surgir algum problemazinho, algum brococó, mas é superado. Você já viu que isto é sofrimento, mas depois se você virar ao contrário, dá como se fosse um homem a dançar com as mãos atrás das costas, não é? Portanto, é superado este sofrimento. Depois, aqui assim, no dinheiro temos aqui muitas conversas. Não vejo dinheiro a entrar, mas tem muitas conversas a trocar, portanto, a afinar assuntos sobre o dinheiro, a afinar conversas. No trabalho, muita calma, porque pode haver confusões, pode haver algumas confusões. Portanto, é muita calma esta semana, é para rezar, para estar em conexão com o universo, pedir orientação. Não falar muito esta semana. Não fale muito. Guardo para a semana que vem. E na família temos aqui energia compatível. Portanto, as coisas vão estar mais ou menos bem em família. Mas não podemos dizer que seja aquela semana gloriosa. Não, não é. Mas muitas vezes é preciso. São precisas estas semanas para limpar os karmas do passado. Pense nisso. Porque antes de ficar muito bom, fica muito mal. Portanto, se está mal, vai ficar muito bom. Está bem? Lembre-se disso. Quando nós estamos a passar uma coisa muito má, nós vamos passar uma coisa depois muito, 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 muito boa. E quando temos a passar uma coisa muito, muito boa, já sabemos que alguma coisa vem para baixo. Portanto, a vida é assim. A vida é feita assim de ciclos. Está bem? Para cima e para baixo. Está bom? Muito bem. O seu anjo da guarda diz-lhe que os anjos estão atentos aos seus esforços e vão recompensá-lo. Portanto, nada de ficar aí atrapalhado. Está bem? Aceita este presente com gratidão. Você vai receber um grande presente com gratidão e agradecimento. Está bem? Portanto, já sabe que isto vai passar. É para limpar karmas do passado. Se você está em França, eu vou-lhe pedir para você ligar para o 08 90 002 392. 08 90 002 392. O número está a passar em rodapé. Você agora, só de França, este número é só para França, pode fazer uma consulta diretamente. Você liga, vai diretamente para a taroga. Eu não tenho que estar preocupada em pagar, fazer transferências de... Como é que faz transferências de dinheiro? Não, senhor. Está bem? Isto fica automaticamente resolvido. Vamos lá, então. Para... Vamos, então, agora para Sagittário. Saúde. Amor. Dinheiro. Trabalho. Família. E, então, aqui, assim, a resolução disto tudo. Vamos lá ver, então, a resolução disto tudo. Muito bem. É assim, você que é de Sagittário, esta semaninha vai estar muito preocupado com dinheiro, você nem vai estar preocupados com saúde, porque o seu foco vai ser preocupação com dinheiro, deixe-te disso, porque você sempre resolveu e vai continuar a resolver a sua situação, está bem? Aqui, assim, no amor, temos, então, alguma ajuda de dinheiro, alguma coisa através do amor que vai ajudar nos dinheiro. No dinheiro, propriamente... Não, no amor, sim, no amor. Está bem? Aqui é o amor. Agora, propriamente, no dinheiro, você vai ter, aqui, grandes ideias e concretizações. Não quer dizer que já entre o dinheiro, mas vai ter concretizações. No trabalho é preciso muita calma e muito equilíbrio. É isso que lhe pede esta cartinha. Tempo, tenha esperança, tenha calma, tenha de ter tempo ao tempo, que o tempo põe tudo no seu lugar. E na família, vai ter uma revelação. Portanto, as respostas que você procura estão dentro de si e você sabe muito bem o que é que se passa na sua família. Ouça o seu coração. Você sabe o que se passa? Abre a pestana. E agora, vamos ver, então, a resolução disto tudo. Saiu Santa Teresinha e diz-lhe que tem feito grandes progressos. Não se preocupe se ainda não chegou às suas metas. O que é importante é avançar todos os dias. Lembre-se disso. Você está no bom caminho. Está no caminho da concretização. E você vai conseguir aquilo que quer. Desde que tenha compromisso, compromisso, compromisso. Os vencedores não vão só pelo entusiasmo e pelo otimismo. O entusiasmo é 3% da coisa. 97% é compromisso, compromisso, compromisso. Faço o que tenho que fazer. Faço o que tenho que fazer. Faço o que tenho que fazer. É assim que funciona com todos os vencedores. Muito bem. Se você é sagitário, liga para o Centro Maria Helena. Faça uma consulta de tarot. E eu ofereço-lhe um tratamento grátis que você precisa muito. Portanto, liga para o 210-929-040. Faça o tratamento que eu... Faça a consulta que eu ofereço-lhe o tratamento que você tanto precisa. Vamos, então, agora para Capricórnio. Vamos ver como é que está Capricórnio esta semaninha. Vamos já ver. Saúde. Amor. Dinheiro. Trabalho. Família. E a conclusão disto tudo. Vamos lá ver, então. Muito bem. Capricórnio. Esta semana tem a roda da sorte na saúde. Quer dizer que uns dias vai estar bem, outros dias vai estar menos bem. No amor temos aqui concretização. As coisas estão bem. No dinheiro temos dinheirinhos a entrar. Mais ou menos não é muito, mas temos dinheiro a entrar. No trabalho temos aqui paixão. Portanto, está apaixonado porque é o trabalho e as coisas vão bem. Mas cuidado, também pode ter alguma decepçãozita. Portanto, atenção. E na família temos pensamentos e conversas equilibradas. Agora vamos ver a resolução disto tudo. O seu anjo da guarda diz-lhe que irá superar todos os obstáculos que se encontrarem no seu caminho. Não tenha receio. Confie em si. Deus está a protegê-lo. Vamos a isso. O seu grande desafio esta semana é confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus sempre. Está bem? Depois faça nos comentários. Diga o quanto confiou. O seu anjo da guarda diz-lhe a pensar bem nos outros. Se você tem estado em estado de gratidão ou, pelo contrário, se anda a martirizar-se e a dizer mal da vida. Esta semana, você e sempre, durante a vida toda, nós, como digo você, digo eu e todos, recebemos aquilo a que damos mais atenção. Não, está por mim, que disto eu percebo. Vamos então. Vou pedir a Capricórnio que faça gosto e partilhe. Nós somos a equipa de um milhão. Quanto mais partilhar, mais bênçãos de Deus lhe vai dar. Partilhe pelo menos para 10, 20 pessoas e vai ver como vai receber bênçãos esta semana, desde que você agradeça, agradeça, agradeça. Vamos então agora para Aquário. Aquário, esta semaninha, como é que estará? Vamos lá ver. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família. Vamos ver então como é que isto está. Vamos lá ver. Muito bem. Vamos ver então. Na saúde, as coisinhas estão equilibradas. Vão bem. No amor, pode ter uma grande exceção. No dinheiro, ida, ida, em aspas, aspas. Até vou aqui virar para baixo a carta. No trabalho, pode ter uma realização grande. E na família está em julgamento. Portanto, uma semana cheia de coisas contraditórias. Entre o mal e o bem. O mal e o bem. Muito mal, muito bom. Muito mal, muito bom. Muito mal. Muito para cima, muito para baixo. E equilibre-se. E equilibre-se. Respira fundo. Respira fundo. E equilibre-se. Está bem? Porque é para acontecer coisas boas. Ficar mais equilibrado. O seu enjo da guarda diz-lhe que é a prática que leva à perfeição. Se hoje não correu bem, não se desanime. Porque amanhã vai correr melhor. Está a ver? Calminha. Tudo vai passar. Na vida tudo passa até não os passamos. Vou-lhe pedir então que você que é aquário, se está em França, se está em França, que você liga para este número 00890 002 392, pode fazer uma consulta logo, logo, na hora. Porque este serviço foi feito especialmente para a França. Portanto, você liga e fala diretamente com a taroga. Não tem que ter preocupação. Como é que eu vou pagar a consulta? Porque isto fica logo arrumado. Está bem? Muito bem. Vamos então agora para peixe. Peixe. Temos aqui saúde, amor, dinheiro, trabalho, família. E agora a resolução disto tudo. Vamos lá ver então. Estamos a falar de peixe. Esta semaninha pode andar muito sensível, um bocadinho deprimido. Olhe para o céu. Se está deprimido, olhe para o céu. E agradeça. Eu disse, meu Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pelas bênçãos de hoje. Olhe pelo menos sete vezes para o céu, assim, levanta as mãos. Isto não custa nada. Mas faz toda a diferença na sua vida. Se você fizer isto todos os dias, a sua vida muda. Meu Deus, obrigada. Muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pelas bênçãos de ontem, de amanhã e de hoje. Sou tão grata. Muito obrigada. Faça isto. Faça isto. A sua vida muda. No amor estamos bem. As coisinhas vão correndo bem. No trabalho está com paixão. Portanto, dedique-se aos seus projetos. No dinheiro. No dinheiro. Isto é o dinheiro. No dinheiro dedique-se aos seus projetos. As coisinhas vão bem. No trabalho pode haver algumas complicações. Na família. Temos algumas conversas. Mas vai correr tudo bem. Põe-lhe os pontos nos iscos. As coisas vão correr bem esta semana. E agora vou-lhe dar, então, a resolução disto tudo. Saiu Santa Inês e diz-lhe que não deve comprometer-se com ninguém nem com algo que não lhe faça bem. Defenda aquilo em que acredita. Ponha-se em primeiro lugar. Agora a minha pergunta é Quantas vezes é que você já prometeu que ia tomar conta de si? Que se ia alimentar bem? Que ia fazer exercícios? Sei lá. Que ia rezar? Que ia fazer? Sei lá. Quantas promessas é que você já fez a si própria? E quantas vezes é que você já falhou? Então você acha que uma pessoa que não sabe tomar conta de si uma pessoa que não sabe ter compromisso consigo sabe tomar conta de alguém ou sabe ter compromisso com alguém no fundo do coração? A nossa maior prova é saber tomar conta de nós. Porquê? Porque nós somos alunos da família. Quanto melhor nós tivermos melhor está a nossa família. Já pensou nisto? É contraditório, não é? Mas é assim que funciona. Tome conta de si ponha-se em primeiro lugar e você está apta para ajudar tudo e todos como você tanto quer como você tanto deseja. Compreendeu? Porque você está a ajudar através do sacrifício está magoada está com problemas enormes e ninguém toma conta de si tem que ser você a tomar se você não tomar conta de si se você não se reerguer ninguém a vai salvar portanto você tem o dom você tem o poder de salvar a si próprio e tem uma coisa tem Deus que lhe está a dar a mão diz assim minha filha anda dá-me a tua mão estica a mão para Deus porque Deus quer a sua salvação Deus tem muitos milagres para si agarra a mão de Deus vou então dizer-lhe que você pode ligar para o centro Maria Helena agora e fazer uma consulta de talo e ofereço-lhe um tratamento grátis que você precisa está bem? Ah meu anjo lindo um beijinho muito grande até para a semana nestas portanto não estou aqui todos os dias mas agora nas previsões até para a semana à mesma hora 12h30 um beijinho muito grande e sabe uma coisa eu gosto tanto de si um beijinho muito grande